exclusividade não toca qualquer uma só toca as melhores é tudo ilusão o que você está vivendo tive meu coração por isso eu estou sofrendo você vai acordar, nem vem me procurar, me deixa no meu canto só nem vou te perdoar essa dor vai passar sozinho vai ser bem melhor se iludiu com os contatinhos lá do instagram, tanto direct te recebia logo de manhã era bom dia como você está linda tudo que você ouvia dividiu seu coração fique com seu mundo digital eu vivo no real tentando superar o que passou fique com seu mundo digital eu vivo no real tentando encontrar um verdadeiro amor Fique com seu mundo digital, que eu vivo no real, tentando superar o que passou Fique com seu mundo digital, que eu vivo no real, buscando encontrar o verdadeiro amor É tudo ilusão, o que você está vivendo, te dê meu coração, por isso eu estou sofrendo Você vai acordar, quem vai me procurar, me deixa no meu canto só Não vou te perdoar, essa dor vai passar, sozinho vai ser bem melhor Se iludiu com os contadinhos lá do Instagram, tanto direte recebia logo de manhã Era bom dia, como você está linda, tudo que você ouvia dividiu seu coração Fique com seu mundo digital, que eu vivo no real, tentando superar o que passou Fique com seu mundo digital, que eu vivo no real, buscando encontrar o verdadeiro amor Fique com seu mundo digital, eu vivo no real, tentando superar o que passou Fique com seu mundo digital, eu vivo no real, tentando encontrar um verdadeiro amor